Bom, rapaziada, é o seguinte, antes da gente ir pro vídeo, eu achei o melhor servidor, meu parceiro, pra você comprar sua continha de Blocks Fruit. É o seguinte, doido, aqui tem conta de todo jeito. Conta barata, pra você comprar aí que tá com preguiça de upar de novo. Conta com fruta, conta level máximo, já vem CDK, não sei o quê, ó, ó. Conta com V4, mas raça V4, tem noção disso? O quanto é difícil você pegar uma raça V4? E tem até conta com 30 milhões de balte, meu parceiro. Então, doido, se você quiser comprar uma continha bacana, é na MDL Store, a mais confiável. Cola aí, macho, no Discord deles, doido. E é isso, meu parceiro, que você já... Ó, só em você entrar aqui, você já vai tá concorrendo a uma conta, um kitsune, no inventário e level máximo. Então, só em entrar no servidor, você já ganha. Então, macho, é isso, o MDL é a melhor que tem, a mais confiável, o Tuca, nega. Ai! E aí, meus cuscuzicou, é o seguinte, meu parceiro, quem tá falando é ele mesmo. Lolozona, alvo, é, mano, que isso, mano? Olha, tá uma peste, que pode ter acesso. Bom, hoje a gente tá aqui no Blocks Fruit. Por quê, doido? Eu tô há um dia já assistindo jogar Blocks Fruit, mas sem atualização, sem nada. Os hippie André não falam nada. Os caras não dão atenção pro jogo, a gente dá uma desanimadazinha de vez em quando. Mas hoje, eu vim, né, dar uma olhada como é que tá o Blocks aí. O último, faz uns 20 dias, mais ou menos, que eu jogo PVP aí. A última vez que eu joguei foi pra pegar os 10 milhões de balte. Inclusive, eu tô fazendo essa abertura depois da P que eu tomei aqui no vídeo de hoje. Então, macho, eu já tô com 9,9 aqui, ó. Ó o Oma aqui, ó o Oma aqui, ó. Jacare Paguá. É isso mesmo. Eu chamei ele, doido, pra me ajudar, né, a voltar aí nos treinos, a voltar aí na minha... Nas minhas habilidades de PVP, sendo que já não era das melhores habilidades. Então, doido. É isso, rapaziada. Deixa o likezão no vídeo se você quer Blocks Fruit, se você quer pano, se você gosta dos vídeos de Blocks. Deixa o like, se inscreve no canal. Bem aqui embaixo, tamo quase batendo 600 mil inscritos. Com fé em Deus nas crianças, se embora pro vídeo de mantê-lo do PVP. Cutuca. Lozão careca. Ai. Bom, rapaziada, é o seguinte, meu parceiro. Vocês sabem aí, como eu falei pra vocês, que eu tô muito urdinho pra vocês jogar essa peste desse Blocks Fruit. Por quê? Porque o jogo não tem atualização, não tem nada. A única coisa que dá pra jogar é PVP ainda, né, mano? Enquanto vem alguma coisa nova pra gente fazer. E, meu parceiro, pra me ajudar aí a voltar, me estabilizar no PVP, porque eu tô sem treinar, doido. Eu não devo acertar nenhum botão, e eu tô gata, hein? Então, gata, como sempre, vocês já podem reparar que hoje eu tô naquele modelo brasileiro. Que isso, Lozão, que isso? Pois é. Mas pra me ajudar a recuperar minhas habilidades, eu tenho que chamar o meu parceiro, que é profissional em PVP, que é ele. Jacaré Paguá. Chega pra cá, Jacaré. Opa! Aí, aí, rapaziada. Como é que vocês estão, mano? Aí, Sharkzinho, homem. Não tem como. Tubarão, FF. Rapaz, Sharkzinho, é o seguinte, cara. Eu queria que você me desse uma treinada aqui comigo no PVP aqui, que eu sei que você é pro play nessa peste desse PVP. E eu tô um dia sem jogar, tô meio que a gameplay cansada. Um dia, eu tô quase um mês, pra falar a verdade, sem jogar Blocks Fruit, né? Então, doido, pra mim voltar minhas habilidades, pra mim tentar treinar e tentar melhorar alguma coisa, pra voltar aí a ganhar um balde nas bagaceiras, eu chamei você pra me dar uma treinada. Vambora, Lozão, vambora. Imagina agora, talvez, você jogando PVPzinho, você volta, dá uma animada, vai em busca dos 31 milhões de balde, uns 15 primeiro. Então, mano, ó, que se eu não me engano, 15 milhões, ganha título. Ou 15 ou 20 que ganha título, não lembro mais, mano. Mas, talvez, você nesse título aí. Eu peguei 10 milhões e parei de jogar PVP. Eu não joguei mais de jeito nenhum, nem Blocks, não entrei mais nem no Blocks. Então, hoje, vai ter que ser a minha recuperação, digamos assim, meu parceiro. Você vai ter que me ajudar, mas é aquela coisa. Eu sei que eu vou apanhar, mas, como de um ditado, o cabo só aprende quem não apanha, só apanha quem... O coisa que deixa o Coisa coisar. É, não, é isso aí. Vambora, vamos dar uma testada aí, como é que tá o Broca. Vamos lá, então. Vamos lá, Charkinzi. Rapaz, pega e leva aí, viu? Precisa spam, bater muito, não. Rapaz, eu nem vou falar, não, mano. Eu tô um tempinho sem jogar. Então, tipo assim, eu tô... Bom, eu vou voltar aqui, ficar ruim pra mim, não tem como também. Mas não vou estar no Prime, não. Mas vambora. Então, vambora. O Gostei valendo. Eita, meu Deus do céu. Vamos lá, rapaziada. Movimentação insta play. Sumi. Rapaz. Olha, 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 olha. Que não brinca, não, que o Jacaré não é brincadeira. Se ele der um pega-neu, eu posso fazer o L, rapaziada. Vamos ver, vamos ver. Acho que eu não tinha jogado com você de portal ainda, ô, Luzão. Não, não, depois que eu comecei a jogar de portal, não. Só jogou com... Tipo, como assim? Quando eu comecei a jogar de portal... Você usando de portal. É, não, tinha, não. Só jogava comigo quando eu... Ô, Luzão. Hã? Tá meio lagado aí? Não, sei, acho que não. Lagou aí, foi minha tela? Tá batendo... Não, eu tô batendo 250 de ping aqui. Vambora. Vambora, simbora, simbora, jogaré. Pode vacilar, mano. Se o homem dá um pega, é o suficiente. Eita! Um pega é o suficiente pra mim, a partir dessa, pra melhor. Cadê, Cadê, Luzão? Tô aqui. Oxi, oxi, oxi. Rapaz, não sei como é que eu não morri ali. Não pegou, acho que pegou só um. Achei que o ataque tinha pegado, pô. Eu acho que pegou só um, sei lá, que já foi aquilo. Bora. Ah... Caramba, não pegou. Nossa, machuquei de aba, é isso, mano. Rancou metade da minha vida, doido. Nossa senhora. Eu não sei que eu... Coisa não gosta de mim, mas não pegou. Eita, merda. Pego. Eu desviei, só caindo. Briga de cego, Luzão. É, mano... Gostou de comer, perigo acertando. Eita! Tomei. Eita, agora tomei. Realmente vão ser duro. Eita. 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 Vai sair mais... Oi, Jack. Oi, Jack. Deu uma miada, hein? Deu uma miada. Será? Ei, Luzão. Será? Fala, mãe. Peraí. Ah, tô gravando. Sim. Ah, rapaziada. A mãe do Shark ligou pra ele ali, parece, macho. Cara... Peraí, peraí. Rapaziada, parece que a mãe do Shark ali chegou ali pra dar uma pisa nele, mano. Mesmo na nossa. Eu tava quase conseguindo derrotar ele, cara. É que eu tô um monte de dia sem jogar. Mas se eu conseguir derrotar ele pelo menos uma vez, meu amigo, já era insano, viu? Ai, vamo ver aí, né, mano? Vamo ver. O homem, acho que vai voltar. Vamo esperar ele voltar. Bora. Show de bar, bora. Empreto na casa explodir, eu jogando Braxfoot. Então, mano. Eita, Jackaré. Eita, eita, Luzão. Eita, eita. Eita, Jack. Que isso, Jack. Eu vou pegar, Jack. Pegou, pegou, pegou. Eita, Jack. Que era. Que isso? Que isso, cara? Ganhei do Shark. Levou, hein? Ganhei um, hein, Jacaré. Ganhei um, rapaz. Que isso, Jacaré. Que isso, Jacaré. Ganhei uma. Rapaz, ganhei uma do Shark. Eu acho que, eu acho que nós já jogamos uns 800 PSP de, rapaz, de que o Shark pegou leve aí, rapaziada. Eu tô achando, viu? Tô achando que ele pegou leve aí. Pegou leve aí. Rapaz, não é questão de pegar leve, não. Depois eu vou te mostrar como é que era a brincadeira. Vamo embora. Olha aí, mano. Aí, ó. Pegou leve. Agora matou o Benigeri, macho. Tô dizendo. Peguei leve, não, pô. Foi sorte, só que agora, pô. Foi sorte. Esse Shark aí tá com malandragem, rapaziada. Rapaz. É porque agora o Solguito tá pegando, né? Quando o Solguito pega, infelizmente... Não, beleza. Mas já deu pra dar uma aquecida. Vamo lá, vamo lá. Vamo ver se vai conseguir fazer alguma coisa. Vambora, vambora. Um, dois, três, valendo. Eita. Eita, eita. Eita. Olha, pegou. Rapaz, taca a senha, sim. Só capa no Free Fire. Ah, não, abri o gravador sem querer. Vixi. Cuidado. Caraca, rapaziada. Eu ia indo. Mas deu certo. Escapei fedendo. Deu bom, deu bom, deu bom. Que apeste. Agora eu só não posso tomar mais nenhum ataque. Se eu tomar... Tem que aprender a jogar com o hacke desligado, velho. Porque esse combo dele, macho. Quando pega o caba... Tem uma cor, viu? Pai, negócio de hacke é complicado, cara. É difícil pro cara... Dar uma dominadinha. Eu mesmo, ultimamente, tô jogando. Só ligando no começo e indo. Deu jeito. É, eu não sei também. Eu nunca aprendi esse negócio de hacke. A galera ficou reclamando nos comentários. A galera dos vidalhosão, tu liga o hacke errado. Eu sei lá, mano. Eu só tento. Aider, eu não vejo nem o homo. O negócio tá começando a ficar embaçado aqui. Eita. O negócio tá começando a ficar embaçado aqui. Nem vi que pegou, mano. Nem contou o dano. Bora lá. Pô, tomei uma chibatada agora, meu amigo. Tide! Do Leviathan? Tô, tô. Porque foi o quarto completinho. Esse escudo é muito bom, mano. Você acredita que esse item eu não tenho na minha conta? Eu acho que é um dos únicos itens que eu não tenho. É bom, mas é aquela coisa. Cada item tem a sua vantagem, né? Tipo, a galera fala... Tipo, o que tu tem também. Dá mais vida, dá mais velocidade. Já o Leviathan não dá velocidade. Então, cada um... Esse daí é bom pra usar com, por exemplo, uma Mink. Coisa do tipo. Porque aí, comba, tá ligado? Você já tem a velocidade da Mink. E aí, você usa a defesa dele, tá ligado? E aí, fica a filé. Olha, que eu dei o peguinho também. Primeiro... Eu acho que é o primeiro que eu consegui fazer alguma coisa nesse... O GP, velho. Que é o bicho, é... Oi, oi. Oi, oi. Eita, peste. Passou perto. Ui. Eita. É o cego. Agora lascou. Escapei. Escapei fedendo. É. Ah, sugou ainda, véi. É, rapaziada. Sugou lá da Baixa da Égua. Mas cheio de abeízo, mano. Mas foi boa, velho. Consegui arrancar o danozinho ali do homem. Deu pra dar... Insano? Deu pra dar uma miadazinha ali ainda. Deu pra se estreirar muito. Deu pra chegar no nível do Sharkzinho. Mas 30 bilhões de balto dele aí também me quebra, velho. O bicho dá uma lapada nele. Por isso que eu tenho que falar, Alonso. Eu tenho que pegar 30M, meu filho. É, eu tenho que pegar os 30M. Na verdade, 20M. 20M você ganha um título e já ganha todas essas questões de vantagem, tá ligado? Aí tu já fica filé. Porque dá 20 pra cima, você não ganha título, não ganha mais vantagem, não ganha nada, velho. 30M, você tinha que atualizar e colocar alguma coisa. Pelo menos um título, tá ligado? No mínimo. Não ganha nada, cara. Ei, jacorei, então vamos ao melhor de 5, então. Vamos ao melhor de 5 aqui pra fechar aqui o Tamibon. Bora. Vamos lá, vamos lá, rapaziada. Vamos ao melhor de 5, porque daí é bom que eu treino mais, mano. É bom que eu treino mais com o homem. Bora. 2x1 pra ele. Vamos lá. Vamos lá, jacaré. Segura, pior. Eita, peste. Olha. Rapaz. Rapaz. Eita, véi. Oi, foi. Nossa, mas foi com fogo, rapaziada. Rapaz, eu quase fui, hein, Lozão? Passou perto essa, viu? A Ciborg, acho que deu um empata no meu combo ali, que eu não consegui completar. Ah, véi. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, rapaziada. Deu ruim. Mas, pô, o homem pega o caba lá, ele, o caba toma, já era, rapaziada. O caba toma um golpe, já se foi. Mas, quase, hein, quase, chacizinha. Quase, quase, pô. Achou o portal ali, que me levou pro outro lado. É, então. Vamos lá, então, pro último round, então. Testou vindo recuperar aí, todinha. E nós vamos embora. Mas, tá bom, rapaziada. Eu tô voltando agora. Tô me saindo muito bem ainda contra o chacizinho, que o chacizinho é profissional. É isso. Treinamento com o homem. Vamos embora, vamos embora. Vamos lá, chacizinho, último round. Vamos lá. Eita. Aqui é a era. Nossa senhora, eu mandei meu combo inteirinho, velho. 2k de vida, 2k de vida. Só, mais nada, Lulu. Mandei meu combo inteirinho, mas não mato. Se eu tivesse um balde necessário... Eu acho que ia levar, velho. Capaz, esse hack aí foi bonito, Lozão. É, eu usei o hack na hora certa agora, hein? Agora você jogou certo. Caraca! Ganhei outro, velho. Mano, eu te puxei. O Sandugladimo literalmente veio na minha cara. Então... Ele nem tava mirado, né? Não, não. Tava mirado pra tu, não. O negócio é porque eu sei segurado ali, né? Quando tu puxasse, ia liberar pra tu mesmo. Aí foi uma troca de ataque, mano. Mas foi muito bom, rapaziada. PVP insano contra o Jacaré aí, macho. 2, 3x2 ainda me saí muito bem. Pensei que eu não ia me sair melhor. Mas é isso, mano. Tudo é treinamento. Um dia nós chegamos no livro do Jacaré Paguá. Sharkzinho aí dos piratas, só capa no Free Fire e no Blocks Fruit. É isso aí, Lúcio. Jogou muito, jogou muito. Só pegar 20 milhãozinhos de balde agora. E aí vai ficar mais insano. Voltar a treinar o PVPzinho aí. Também vou dar uma voltada, dar uma treinada. Quando nós tiver nós dois no Prime, aí nós temos que entrar de novo, beleza? Pronto, fechou. Sharkzinho é nóis. Valeu, meu mano. Tamo junto. É isso. Valeu. É muito azul. Carolina. Carolina foi pro samba. Carolina. Pra dançar no freio. Carolina. Todo mundo é caidinho. Carolina. Pelo cheiro que ela tem. Carolina. 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 Pelo cheiro que ela tem. Carolina.